O que você vai responder Eu já cansei de perdoar Perdão não se dá tantas vezes Vá se arranjar em outro lugar Só quero ver O que você vai responder Quando eu disser Que não acredito em palavra sua Só quero ver O que você vai responder Quando eu disser Que o seu amor é mentira pura Eu já cansei de perdoar Aqui pra você nunca mais eu vou Deixar você me atrapalhar Eu já cansei de perdoar Aqui pra você nunca mais eu vou Deixar você me atrapalhar Só quero ver O que você vai responder Quando eu disser Que não acredito em palavra sua Só quero ver O que você vai responder Quando eu disser Que o seu amor é mentira pura Só quero ver